Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição. Azul? Deu tempo dele também. E se você pular sem o ringue... É caixão, mano. Vai ver Jesus. Ó, presta atenção agora, viu? Faz fila aqui, ó, na reta do TP, pra ninguém precisar ficar batendo no outro, ó. Use os ringues. Todo mundo de ringue? Vou entrar, vou entrar, hein, vou entrar. Não esquece, clica no TP com o mouse, rapaziada. Eita porra! Sem ringue, né, Bex? Porra, mano, eu não trouxe a porra do... Caralho, essa foi foda. Fex deu mó... 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 Tíbia Blackjack, aposto seus coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta. Quest game, high low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tíbia coins, semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Este é o mais novo servidor de tíbia do momento. Bem-vindo ao Phoenix O.T. Um servidor Open PvP e com mapa global totalmente atualizado, contando com a mais nova versão 12.86 e host BR. Conta com um sistema de forge e tiers totalmente funcional. Novos bosses e runas, eventos personalizados e muito mais. Venha conferir. Acesse o site e comece a jogar agora mesmo. O Ugly, é o Ugly. Vou focar no Ugly aqui, mano. Ah, eu tinha que dar o bagulho, mano. Tinha que dar o bagulho. Esqueci, caralho. Me derrubaram aqui, ó. Me derrubaram aqui, ó. E aí, olha que essa hunt é longe pra caralho, né? Lembra que eu falei de Pumim? Ai, caralho. Puta que pariu. Mano. Quem viu, viu, véi. Pote entrando em... Terceiro turno. Bicho do caralho. Pote entra de novo. Essa pote é do caralho. Essa pote é do caralho. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bora, galera. Quando eu mais precisei de você, você estava ali pra me socorrer e pra me fazer sorrir e quando eu melhor amigo até aqui. O outro matou o outro. O outro matou. O outro matou. Completei, caralho. Completei, nem acredito, véi. Completei. É isso. É isso. E aí 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 No meu Meio E aí 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 A CRISMAS, THIS IS NOT A CRISMAS All the Christmas trees on fire Santa's holding a lighter My parents are both liars I got gifts but one subscribers Thanks for the candy Tomei, 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 tomei Tomei, tomei, tomei My stockings filled with acid Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas This is not a Christmas song This is not a Christmas song Tomei, man, estourei um arco-food no Penuras This is not a Christmas song 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 My neighbors come in to see Who can put up more blinding lights The kids all wish away The one cause they want Bata no meu esquerdo, meu esquerdo Bata no meu esquerdo E esquerdo então mano De rosa, de rosa Eu estourei a food de ML Eu tava sem a food caralho Eu tava no call down da food De caralho Respeita a fibra Tiba Blackjack está com caixas bônus Agora sempre que um usuário O par de level, ele vai receber Chaves de caixa bônus Que podem ser usadas para abrir Caixas bônus Existem 6 caixas bônus disponíveis E elas são bloqueadas A cada 20 levels A primeira é disponível a partir do level 1 A segunda a partir do level 20 E as outras do level 40 60, 80 e 100 Acesse agora, link na descrição Música Transcrição e Legendas Pedro Negri